A respeito do caso de Uruzuí, chamou sua atenção, você que está acompanhando o jornal do Piauí agora, porque esses menores, esses adolescentes que praticaram o crime de estupro lá no município de Uruzuí, e mais do que isso, assassinaram o namorado da vítima, que foi obrigado a assistir o estupro, deram um depoimento à polícia. Eles falaram para a polícia como tudo aconteceu. E o que você vai ver agora são vídeos que mostram o depoimento desses adolescentes, esses jovens acusados de participação neste crime. São menores, são menores, por isso nós não vamos identificá-los. Mas você vai ver agora o depoimento dos adolescentes acusados de matarem um rapaz e estuprarem a sua namorada na cidade de Uruzuí. Nós íamos à moto e pensamos que eram os caras, os namilitados, de moto. Aí então, nós nos escondemos. Aí depois, quando o cara chegou mais perto de uma mulher, aí os caras falaram, não é uma mulher, vamos abordar, vamos abordar. Aí os caras foram, aí ele vinha voltando, entende? Ele foi até debaixo da ponte e voltou. Aí os caras já estavam no meio do caminho, de dentro do mato, ele nem deu nem para ele sair correndo. Aí os caras já estavam no meio do mato. Eu estava dentro do mato, escondido, entende? Aí já foram metendo a faca assim no cara. Furaram o carro? Não, 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 só meteram assim para intimidar, para ir parar, entende? Para, para, e eu vou com a chave de fenda. Aí pararam, o cara disse, calma, 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 calma. Aí o cara sentou no chão, mas a mulher dele, e a mulher dele já começou a chorar, dizendo que estava grávida. Bora, passa o celular, passa a carteira, passa tudo, passa o relógio de pulso. Aí não, não passa, 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 passa. Aí passou tudo, entende? Aí a motocaba ficou caída no chão. Aí os caras, vai, vai. O Diogo pegou o cara pelo braço e levou, entende? E o Adria pegou a menina, a menina só na frente do Adria, caminhando só, entende? Ela foi caminhando na frente e o Adria até atrás dela. E os caras, pega a moto aí, pega a moto. E eu peguei a moto e coloquei debaixo da ponte. O seu depoimento de um dos rapazes participou desse crime. E o outro também prestou depoimento à polícia. E você vê agora a participação dele nesse caso de Urussui. Aí eu fiquei com o cara, sabe? Fiquei com ele assim, coloquei o braço dele para trás, e aí eu fiquei com a faca assim no pescoço dele. Foi tu que cortou o pescoço dele? Não. Quem cortou o pescoço dele? De nossa. Aí eu estava com a faca assim, estava segurando ele, eu e o Marquinhos. Aí o Diogo foi, pegou a menina e levou para lá, sabe? Olha para mim aqui, olha para mim aqui, para mim aqui. O Diogo foi e levou a menina para o meio do mato. Certo. Aí ficou lá com a menina, eu falei, Diogo, volta para cá. Ele não quis não, ele estava lá com ele. Estava com a menina no meio do mato. E ele estuprou a menina? Quem mais que estuprou ela? O Marquinhos. Tu não fez nada com ela? Não. Certo. E quem cortou o pescoço agora? O Diogo. Tu não cortou o pescoço? Não, não. E não estuprou? Eu só fiquei, eu só fiquei orando. E eram quantos vocês? Três. Não eram quatro não? Não. Sim, e aí depois? Aí depois os caras pegam o corpo dele e jogaram na beira do rio. Esse foi o segundo participante dessa barbaridade, desse crime bárbaro lá em Uruçuí. E no terceiro depoimento você vê como o outro adolescente ajudou a cometer esse crime. Aí o Henrique e o Marco levaram a menina lá para baixo. Henrique e o Marco, eu fiquei com o namorado dela lá. Aí depois que os caras negociaram com ela, eles voltaram ao Henrique. Que negócio? Estuprou ela. Quem é que estuprou ela? O Marco e o Henrique. Certo. O Marco e o Henrique. Certo. E aí? O que foi que fizeram com o rapaz lá? Aí quando o Henrique veio de lá, pegou a faca, o cara estava devendo ele a ser de droga. O cara que estava devendo ele. Ele deu dinheiro para o cara, isso é real. E o cara não voltou com a droga. E aí? Aí ele pegou a faca e furou o cara. Furou a mão? O cara cortou no pescoço. E depois? Jogou o cara no rio. Quem jogou o cara no rio? Eu e Iwá. Jogou o cara no rio.